Música Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir pulso ao louco Pulando a Somália, a Nigéria, clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer Eu vou, tenho muito pra dar Eu vou, o evangelho a pregar Como ouvirão se não há quem pede Como tentar ser ninguém se disponha ali Como ouvirão aqueles que nem há não viram Desde aqui, eu vou Desde aqui, Senhor Desde aqui Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Como ouvirão se não há quem pede Como pregar se ninguém se dispõe ali Como creio naquele, se quem não ouvirão Desde aqui, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Como o brilhão se não há quem pede Como o pecado sem ninguém se dispõe aí Como o brilhão daqueles que ainda me ouviram Vês-me aqui, eu vou Vês-me aqui, Senhor Vês-me aqui Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, Senhor Eu vou, veja Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Obrigada.